Choque de fofoca, está começando mais um vídeo Essa festa do Ítalo Santo vai ser babada, hein? Igual a primeira que ele fez, só que essa superou Ele gastou 250 mil reais na outra Imagine nessa que vai ter o show da Dani Maria Gente, é muito dinheiro O que vocês fariam com 250 mil reais? Confira o vídeo e assista até o final e deixe o seu comentário Tá vendo, Dani Maria? Eu tenho que só buscar o seu tapete de empresa, eu nem vim Empresário melhor que eu, não tenho, meu amor Tá aqui dentro da paga? Gente, esse tapete do show da Dani, que tudo Eu tô acreditando ainda E ela tá lá, ansiosa, nem vem comigo Tá viajando porque tá dando febre, tá ficando com esse garganta, tá ansiosa O ensaio já começou, roubam e buscam a roupa dela Olha o tapete que coisa linda Tem gente que tá com ciúme ali atrás Eu não Mas nada que todo mundo tendo paciência não se resolva, né, minha gente? E aí eu vou colocar mais uns traços de funk na roupa Porque assim, gente, vocês aí que estão sendo convidados Presta atenção É Hallofunk, tá? Usa a criatividade Hallow vem de Halloween Halloween é o quê? Aquela coisa de terror O funk é o quê? Né, ostentação, babado, negócio Aí você tem que juntar as duas coisas numa fantasia só Não que é obrigado Mas, né, pelo tema Pelo nome Mas pode ir tanto de funkeira Só de funkeira Como pode ir também só de Halloween Mas o nome é Hallow Funk Mistura e usa a Criativi Faz uma coisa aí diferente pra gente Entrega no look diferente pra gente Me hidratar porque tá lá Olha como eu tô acabado, minha gente Mas pra não tá sol Acabado sol Já se olhou como é que tá também Só obrigada a dizer que eu tô só Dani, vem cá Dani Dani Peixe Maria Passa a fanfura a cama Eu olhei e falei com o povo aqui Eu disse que eu tô, né, acabado Mano, tô sozinha não nessa não Graças a Deus Que eu tenho vocês pra me dizer que vocês estão também E eu olhei aqui Eu me filmei Chega cheio de cachaça Deu um zoom aqui sem querer Fora do comum Olha as cara de Kenyon dorm Mas é isso Ah Nem me Dá tempo de fazer uma plástica Dá, tá um tumorista Mas eu rendo no after Mas eu rendo no after É Por incrível que pareça Bora, minha filha Ande Nós também quer comer, gata Agora pergunta se ela teve coragem De sair de casa Pra procurar o que comer E mulher Cadê ela? Agora ela quer fazer as unhas Os cílios Tu fez tuas unhas? Não Tu fez tuas cílios? Não Tu fez o que? Nada Nada Ela não colaborou para o Brasil hoje Não, não Renata, o que você acha? O que você acha? Tá aviçando Regra número um Chegar sete horas em ponto na festa Porque eu paguei uma festa Que o valor começa da hora que a festa tá no convite A festa tem um orçamento É porque Vocês não tão entendendo Vocês chegam dez horas pra fazer o que na minha festa? Dez horas Três horas de comida e de bebida Quem vai sair do benefício é a casa da festa Porque eu fiz um contrato lá Que de sete horas até tal hora Tem que ter comida e bebida sem faltar Então faça meu dinheiro valer a pena Minha gente E outra coisa Quem chega Ó Pra motivar vocês a chegar na festa cedo Eu vou colocar É Tudo que vocês querem de muito bom na festa Nas primeiras horas de festa Faltam dois dias pra festa Eu vou dizer pra vocês Quais são as regras básicas Pra não ser colocado pra fora Porque na minha festa Não entra intruso, né? Da outra vez entrou uma Mas eu deixei Simpatizei no final Terei pra fora Mas os convidados da minha festa Vão pra fora Se não Prestem atenção nas regras básicas Que vão ter Porque eu amo os meus convidados Mas eles tem que me amar também Eles tem que Que assistir essas histórias E levar pra vida Como uma grande verdade Porque não é uma grande mentira E quem me conhece sabe Que eu já vou pra festa Uma equilibrada Pronta pra fazer O que eu prometo fazer Vamos lá, minha gente Todo mundo que postar a foto Da festa Ou vídeo Com a hashtag HelloFunk do HS E estiver na festa De sete às oito Não necessariamente Não estiver na festa De sete às oito Mas se postar a foto De sete às oito Eu vou pegar todos os nomes Que postaram a foto De sete às oito Vou colocar numa caixa E oito horas Em um minuto Eu vou puxar um nome E esse nome que eu puxar Ganha cinco mil conto Outra coisa Quem não postou a foto De sete às oito horas Em ponto Esqueça Esse negócio Melhor look Que não tem não Postou a foto Oito e um Não vai ter mais um negócio Melhor look Não participa Não dá pra participar A casa que eu quero comprar Minha casa É duzentos e cinquenta mil Duzentos e cinquenta mil Foi o que tu fez Nenhuma festa Pra uma noite Então eu tenho que fazer A festa Pra comer Na casa Vamos pras regras Por favor, chegue em sete horas Chegue em sete horas Aproveite Eu vou chorar Não, eu não quero nem fazer as contas Não, isso foi da festa Pra atração Conta convite Gasolina Conta não Não, não conta não Tá bom, tá bom, tá bom Eu vesti um look Agora, meu amor Tanta hora pra você fazer isso Na hora de viajar Tava missão E aí, Renato? Eita, Renato Um monte de roupa Ela tem peritinho pra estar Eita, Renato Mulher, para de carrega Uma hora dessa Minha mulher é carregada Carregada Descarrega Jesus, tem bênção Te cura Mãe do cara é duro Sobre o after Ai, não Vai ser a toca Sobre o after Eu já tenho Minha DC é pronta Pro after Eu vou Me for Não é só ela não Porque eu tô pronta Eu tô com dois celulares Pra fazer Porque se um descarregar Vai ter o outro Me aguarde Pronto, minha gente A regra principal É chegar cedo E a outra regra É só no after Né, que é o que? Nada de celular O único celular Que vai estar ligado Lá é o meu Eu vou filmar coisas assim Não tão comprometido Mentira Eu vou filmar Algumas coisas assim Que é pra comprometer mesmo Quem for namorando Que fizer as coisas Eu vou filmar justamente As coisas Que não eram pra ser filmadas Mas eu quero que todo mundo Que vá Não filme nada Porque Não, é pra se divertir Eu quero que você Curta aquele momento Porque eu sei Curtir gravando Tem gente que não sabe Curtir gravando Ou a pessoa ou bebe Ou grava E eu dou conta dos dois Então deixa comigo Que esse papel eu faço O tênis é o que? Lavado Porque não é lavado Quem achou tua chinela Não foi nem tu Tava com outra chinela Nesse instante aqui Tu nem sabe onde é Que tuas coisas anda Tu e Renatinha na balança É a mesma coisa Mas fica lavado Fica mais nessa boneca que tá Quem é que lava? E se tiver uma pessoa Também pra ela lavar Então é a mesma coisa É Não é você que lava Não, não, não Não, não Não, não Não, não Tu dormiu? O teu rosto não tá descansado não, Renata Eu dormi, mamãe Não tá com o rosto que descansou Eu dormi, eu juro por Deus Não é que tem ar carregado Eu dormi Como é? Tô só existindo aqui, minha gente Mas vamos Ai, meu Deus Enquanto eles estão aqui arrumando Eu não vou acordar ele Porque eu quero que ele Eu quero que ele Descanse Pra conseguir viajar Horas e horas com a gente Oi Dá um oi Dá um oi assim pra gente Tão lindo esse neninho Cadê? 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 Olha quem chegou pra encontrar já O balé dela já tá aqui, minha gente Chegamos em Cajazeiras Preparativos do show aí, ó Os meninos já tão aqui E tá chegando mais gente, viu? Vai tá chegando mais gente Ai, como eu queria essa piscina Não dá tempo, não posso Tu foi abraçar teu pai E tua mãe Eu quebra tu Que coisa linda, mãe Cadê? 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 Cadê?